E aí galerinha, tudo suave na nave? Meu nome é Wesclep, bem-vindo ao meu canal Mangue Games. Tô iniciando aqui mais uma partida de Call of Duty. Como vocês podem ver, eu estou jogando com os meus amigos Chapolin e Elton Rockin. E aí galera? E aí beleza? E aí galera do canal Mangue Games, vamos começar mais uma gameplay. Vamos botar aqui o aleatório mata-mata em equipe, vamos lá, sim, bora. Vamos lá iniciando aqui, vamos lá galera. Vamos lá, vamos tentar pegar logo ele, né? Ver se ele é bom mesmo. Tem um aí, tem um aí. Beleza, já foi. Teu tá aqui. Ah, já morri. Mataram. Mataram aqui. Teu que foi por trás, bora. É o sniper. Deve ser o sniper. Tenta... Vou tentar subir aqui. Vai, vai. Carro. Tô aqui, acho que é auditório aqui. Não, foi. Acho que já tem um aqui. Tem um aqui. Eu não. Tentei subir. Eita. Pronto. Outro. É, eu matei um cara aqui também. Beleza. É, o chaponei matou o sniper aqui. Boa. O sniper dá pra... Vai, tô te seguindo, Vista Paulinho. Ó, aqui, todo mundo aqui junto. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ah, onde é onde é? Ah, matasse já. Já foi. Beleza. Ih, bora. Aí, aí, ó. Mataram. Assistência aqui, hein. Ó, tem um cara... Tem um cara... Tem três aqui. Tem três aqui comigo. Tô aí, tentando chegar aí, né. Aí, já mataram tudo. Vem, rapaz. Sem matar pra ver, cara. Eu acho que tá dando umas pequenas travadinhas aqui. Ó, tão atrás, tão atrás. Bora, bora. Vamos lá. Aqui, peguei. Vou chegando. Matei. Ai, 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 ai. Não, tem... Tô aqui na escada. Tô aqui, acho que é auditório aqui, sei lá. Ó, lá, lá. Com o aviãozinho aí, ó. Uh! Caiu aqui no chão, não bateu ninguém. Aqui, aqui do lado. Eu vi. Aí, atrás. Olha aí, ó. Peguei. Vou soltar o míssil. Alguém me dá a cobertura aqui. Vai, vou ficar aqui, tentar aqui. Tem um cara aqui, um cara. Tem dois, tem dois. Atrás. Me mataram, se liga aí. Tem dois vindo. Tô nas escadas. Voltei, ó. Aqui. O sniper eliminado, filho. Tem um bagulhete aqui pra esse doido. Pronto. Tomou uma saravadazinha nos peitos. Desce nas costas. Tô procurando aqui, ó. Estadio é muito grande. Ali, ali. Matei. Matei o outro também. Tem aqui no mesmo lugar, mas dois no mesmo lugar. Vem, vem. Matei os dois. Vem, vem, vem. Onde, onde? Matei, matei. Macei dois aqui. Tem outro, outro. Aí, ó. Aqui, o satélite pra tu ver. Tem outro. Chegando outro. Matei os dois. Tem mais um aqui. Mais um atrás. Matei. O sniper pegou o aviãozinho do milhão, ali, ó. Vou soltar o avião. Soltei. Tem outro, outro aqui. Matei. Isso vai aqui um pouquinho. Vou soltar o missão, satélite. Estou aqui no kioskizinho, soltei. Rapaz, eu não morri nem uma vez. Beleza. É isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal. Dá aquela rajada de bala com tudo no peito do like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Pode ir, Arnaldo. Foi rapidão. Vamos pra próxima. Uma outra. Eu tô correndo. É isso aí, galera. Eu botei aqui a partida errada. Agora é todo mundo contra. Eu e meus amigos. Vai ser todo mundo contra aqui. E vamos ver essa partidinha aqui, rapidinha. Vamos lá, simbora. Vamos lá, começando aqui. Todo mundo contra aqui. Todo mundo mata-mata. Começou. Vamos lá. Eita, já um ali. Tome logo nos pinhaços. Tome. Já matei um. Já foi um pro mangue. Tome logo. Tem que se ligar que tá todo mundo aqui contra. Eita, toma. Eita, morri. Morri. Chapolin. É meu amigo que me matou. Morro. é um red shot na canela ainda mais vamos lá e vamos aqui ó matei outro comangue vamos lá embaixo matei eita tem uma atrás aqui de mim vira louco e recarrega e matei esse outro outro aqui segura a manguechada aí ó eita ensinar essa é a mandioca plantei a mandioca tem uma atrás e aí tem um morrer com a real elton rock meu amigo vamos lá segura a mandioca aí ó quem pisar ali na mandioca vira tapioca e aí vamos aqui matei e aí tá com teu molotov bicho virei churrasquinho eita por trás lá chapulinho só tô me marcando aí olha e aí eu fiz meus pinhaços eita segura a mandioca aí e matei chapulinho e a outra aqui ó correu e aí e aí tô helicópter aí ó e aí tá morri feio é o tom rock e aí não foi chapulinho e aí você tá me marcando e aí e acabou-se em terceiro lugar isso aí pessoal se você gostou se inscreve no canal daquela rajada com tudo no peito do like compartilhe esse vídeo com os amigos valeu falou-se e até a próxima